A retoma económica também passa pelo relançamento do turismo residencial. Foi o tema do Seminário Nacional, organizado pela APMIP, que a 20 de agosto em Lagoa marcou a rentrée, quando muitos gozavam ainda os seus últimos dias de férias. No almoço que precedeu o Encontro e Sob o Sol do Algarve, a região do país onde é maior a oferta imobiliária para o segmento do turismo, o engenheiro Manuel Reis Campos fez-nos o retrato da atual conjuntura. Estamos a viver um período de grande crise no setor ou na cadeira do Conselho de Imobiliário, em que todos os segmentos de mercado apontam para indicadores altamente negativos. Uma quebra acumulada da sua produção de 31% desde 2002, um nível de desemprego da ordem dos 206 mil trabalhadores, Perante as políticas traçadas, não se vê neste momento um rumo para este setor. Um país precisa de obras que coloquem o setor e coloquem a economia numa fase crescente. A regeneração urbana ou a reabilitação urbana era necessário que tivesse o seu arranque imediato. Questionado sobre o turismo residencial, tema central do seminário em que foi um dos participantes ativos, o presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário referiu. A retoma de outros países tem passado exatamente por divulgar este mercado, que é um mercado apetecível e que Portugal tem condições, quer paisagísticas, quer gastronómicas, quer em termos de ambiente. Eu penso que este mercado é um mercado apetecível, um mercado a preços hoje que são concorrenciais, eu penso que é um mercado que deve merecer a aposta do Estado e do investimento dos investidores que é necessário captar para o mercado português. O Seminário Nacional da APMIP trouxe ao Auditório Municipal da Cidade de Lagoa muitos profissionais do setor imobiliário que seguiram com interesse as intervenções dos oradores convidados. O secretário do Estado do Turismo, Bernardo Trindade, Luís Carvalho Lima, presidente da APMIP, e Sérgio Martins, presidente da Direção Regional Sul da mesma associação, Luís Florindo, administrador da AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, José Eduardo, presidente da Câmara de Lagoa, Pedro Megre, diretor-geral da UCI Portugal, e Manuel Braga, do Gabinete de Estudos da APMIP, além do nosso primeiro interlocutor, Reis Campos, presidente da CPCI. O presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal se alentou na sua intervenção que, face à atual crise, a retoma econômica também passa pelo turismo residencial. A indústria dos tempos livres e do turismo, incluindo nesta última o turismo residencial, é não só uma das indústrias do futuro, como também uma daquelas que, de imediato, pode rapidamente contribuir para a retoma econômica que procuramos. Para tal, apontou Luís Carvalho Lima, mediadores, promotores, construtores, outros profissionais da fileira do imobiliário, e até os responsáveis pelo poder central e local, têm de encontrar soluções inovadoras, mais fiáveis e competitivas, partindo para a descoberta de novos mercados, que substituam os que, eventualmente, já se esgotaram, acreditando que aí podemos vender o Algarve, a região de Lisboa, a zona do Oeste e o próprio Douro. Na sua qualidade de primeiro presidente da recém-criada Simlop, Luís Lima salientou o papel crucial que a Confederação do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa pode desempenhar na captação desse investimento. Angola e o Brasil, já hoje, e os demais países da lusófonia a curto e a médio prazo, são bons destinos de expansão para os empresários lusófonos da fileira da construção e do imobiliário. Na exata medida em que Portugal, sendo a melhor porta de entrada na Europa, para quem fala português, também é um bom porto de chegada e um bom porto de destino, este potenciado na nossa capacidade de bem receber. O que o APMIP hoje procura demonstrar é que existe um mundo lá fora. Existem oportunidades diferentes, exigem mercados diferentes e os mercados tradicionais podem já não ser os preferenciantes. Por exemplo, de acordo com dados do Banho de Portugal, mais de 25% do investimento direto estrangeiro que hoje é canalizado por Portugal tem uma proveniência fora dos mercados emissores tradicionais, seja no Reino Unido, Alemanha, Holanda, Espanha ou França. O economista da APMIP, que com base na análise das largas dezenas de milhares de imóveis que compõem a carteira do portal Casa IES, apresentou aos participantes no seminário um estudo sobre o Algarve na ótica da oferta, destacou a importância do novo mercado constituído pelos países que integra no grupo BRICA, Brasil, Rússia, Índia, China e Angola. Os BRICA são uma verdadeira alternativa aos mercados emissores tradicionais. A comunicação da AICEP foi extremamente importante, porque mostrou que o próprio Estado tem noção de que é necessário encontrar canais para ir chamar investimento direto estrangeiro onde hoje não conseguimos chegar. Finalmente, o secretário de Estado do Turismo, Bernardo Trindade, reconheceu também que a retoma da economia passa pelo turismo residencial e referiu que o governo está a criar todas as condições para que o país se torne mais atrativo em termos de investimento estrangeiro, referindo o reforço das ligações aéreas e medidas de natureza fiscal. Eu tenho que ter gente, tenho que ter turistas em Portugal para que eles, uma vez confrontados com o território, possam optar por adquirir segundas habitações no nosso país. É por isso que hoje temos construído uma relação com a ANA, com as infraestruturas aeroportuárias, onde mais de 200 ligações aéreas foram construídas nos últimos quatro anos para Portugal. Com o quadro fiscal, aprovámos também no orçamento de 2007 uma redução do IMT e do IMI, precisamente para introduzir um fator de competitividade adicional e voltarmos a ser tão ou mais competitivos fiscalmente do que os nossos vizinhos espanhóis. O Comendador Rocha de Matos também esteve no seminário organizado pela APMIP no Algarve e aproveitámos a sua presença para ouvir a sua opinião sobre a Simulop. Ao constituir, portanto, uma estrutura setorial envolvendo já três países, concretamente Portugal, Angola e Brasil, veio dar um impulso importante e julgo eu que vai levar ao aparecimento de grandes oportunidades de negócio, quer para a construção portuguesa, quer para a intermediação. De modo que eu vejo com muita esperança estas oportunidades. Ainda no âmbito das relações internacionais, o Comendador Rocha de Matos quis referir a realização da segunda edição da Feira Internacional de Construção e Habitação de Cabo Verde, que vai decorrer nos dias 1, 2 e 3 de outubro na cidade da Praia e em cuja organização a FIL está diretamente envolvida. O Cabo Verde está a ter um desenvolvimento muito grande. A direção da APMIP aproveitou a realização do Seminário Nacional no Algarve para entregar a medalha de sócio honorário da Associação ao engenheiro Hipólito Ponce de Leão, Aquele que durante oito anos foi o principal responsável da entidade reguladora da filária da construção e do imobiliário, o agora INSI, Instituto da Construção e do Imobiliário, deixou-nos a sua atual posição quanto a uma das aspirações dos mediadores imobiliários à autorregulação da sua atividade. Eu houve anos, já lá há uns anos, que era contra. Depois evoluí e neste momento já estou pronto a aceitar uma possível autoregulação dentro do sistema de autoregulação. Porquê? Porque o Estado já criou formas de chegar à informação, com cruzamento de informação, que já por si são limitadoras das atividades. Portanto, podem depois deixar que a organização e as organizações da própria atividade e das associações tomem conta dessa. Legenda por Sônia Ruberti